No vale escuro e frio Sem forças pra te adorar Ao lado de um rio Tentando te calmar No vale escuro e frio Sem forças pra te adorar Ao lado de um rio Tentando te calmar E Senhor, eu quero te adorar Senhor, eu quero te exaltar E Senhor, eu quero te adorar E clamar nos teus pés No vale escuro e frio Sem forças pra te adorar Ao lado de um rio Tentando te calmar No vale escuro e frio Sem forças pra te adorar Ao lado de um rio Senhor, eu quero te adorar Senhor, eu quero te exaltar E Senhor, eu quero te adorar E Indumentocho No vale escuro e frio No vale escuro e frio Ouço no peor É grandadito Escolar No vale escuro e frio Sem para te adorar A CIDADE NO BRASIL